Os ganhadores da promoção de Natal realizada pela ACE de Carmo do Rio Claro receberam nesta quarta-feira os prêmios. A ganhadora do carro, Juliana de Matos, o Ops Macedo, moradora das Três Barras, comentou sobre a surpresa e que pretende vender o veículo. Eu fiz a compra na sexta-feira, quase no fim da campanha, e assim Deus preparou para ganhar. A compra premiada de Juliana foi realizada na loja Sinterprol de Carmo do Rio Claro. A gerente Lúcia comentou sobre a participação e a felicidade de premiar uma cliente. Essa campanha foi muito boa, a gente foi convidado no primeiro ano que a gente inaugurou a loja aqui, e já é o segundo ano que a gente participa, e foi muita sorte, foi uma honra entregar o carro para a Juliana aqui. E a gente está muito satisfeito com a associação aqui, está de parabéns pela organização, e a gente está firme de novo para a próxima. Já o ganhador da moto foi Elias Antônio Pereira, morador do bairro Acampamento, também comemorou a vitória. Todo presente vem em boa hora, né? Então eu estava conversando com os meus amigos, porque eu não sou muito de acreditar em sorte, porque eu acredito muito em Deus. Eu não sou religioso, mas também não sou ateu. Eu acredito em Deus, porque precisar, todo mundo precisa, todo mundo merece, né? Agora se ele está abençoando a minha vida, eu vou pegar, vou agarrar e é mim, pronto, acabou. Você participou em muitos lugares de promoção? Eu participei na CN, no posto Iunes e aqui, aos três lugares que eu peguei os cupons. Mas eu queria que fosse daqui, porque igual eu falei, o Cássio é meu amigo, de verdade. E nos outros lugares a gente é cliente, é um cliente normal, como todo mundo entra, compra e sai. Aqui não, aqui é igual eu falo, é uma família. O bilhete premiado da moto foi comprado no mercado Santo Antônio. O dono, Cássio Cândido, comentou emocionado sobre a felicidade de entregar o prêmio a um cliente que também é amigo de sua família. Eu fiquei muito feliz, porque além de ser um freguês muito bom no mercado, não é só freguês, é um amigo. Então a gente glorifica, porque a gente sabendo que é um freguês bom, a gente sabendo que é o nome do mercado também que está em jogo, a gente fica muito feliz. Eu fiquei muito feliz quando a Marcela, eu já sabia, mas a Marcela me ligou para mim lá na entrega. Aí eu fui com muito prazer, fui muito satisfeito, porque sabendo que é uma pessoa que a gente valoriza, sabe? E foi bom demais, eu fiquei muito feliz, fiquei tão feliz quanto ele que ganhou o prêmio. A gente tem que torcer para as pessoas, sabe? A gente que torce para as pessoas, a gente é feliz. Ao todo, foram 34 empresas participando do sorteio. Com isso, 150 mil cupons foram distribuídos nos comércios, que além do carro e moto, sortearam diversos prêmios instantâneos. Obrigado.